Olá Guarabira, eu estou aqui hoje com muita alegria, com muito prazer para assinar o título de registro, o SIM, que vai dar direito a Jonathan que produz ovos de caipira aqui na nossa cidade, vender com toda tranquilidade. São ovos de qualidade produzidos aqui em Guarabira. Eu fico realmente muito feliz. Nós estamos apoiando e vamos continuar apoiando o empreendedor local. Para mim tem a mesma importância da maior obra que já foi feita aqui em Guarabira, isso aqui. Que isso aqui é o resultado de trabalho, de perseverança. Ao longo do tempo, Guarabira já pensava em ter o SIM, esse ser de igualdade. E a gente não tinha. Hoje, tem que baixar a cabeça pelo trabalho que nós estamos fazendo. A nossa secretaria, através do prefeito Marcos... Vamos enquanto não é trabalhado. Vamos em frente mais uma vez. Parabéns, cara. Obrigado, viu? Obrigado.